Neste domingo, no Show e Roda, tem a continuidade das aventuras da equipe Adrenalama, na Rota das Emoções. Vamos a caminho para Jericoacoara. Tem os bastidores da quarta etapa da Stock Car. E é muito legal fazer eles virem conhecer o meu ambiente. E ainda tem o Campeonato Brasileiro de Kart. Show e Roda é neste domingo, às nove e meia. Show e Roda, oferecimento Bardal. Show e Roda é neste domingo.